Gente, eu fui pegar o carrinho, só foi o tempo de eu voltar Ela virou e falou assim pra minha amiga, é muito bom, não conheço É botânico, né? É, mas é legal, eu usei já de babosa E ela falou que é muito bom, e o preço? É simplesmente isso, ela vai de R$15,99 por R$7,99 Qual que é o nome aqui da loja, Mari? É... Atos Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece E no vídeo de hoje, como eu sempre digo, vocês já deram ali daí É um vídeo mostrando as comprinhas na perfumaria Já estou aqui na perfumaria É, aqui na Arturo Alvim, perto de onde eu moro, a Mari Taquera Então a Arturo Alvim, super pertinho Aqui o nome é Atos Eu vou colocar o endereço na descrição do vídeo E é isso, partiu comprinhas E quando eu chegar em casa, eu mostro tudo detalhado Aqui eu só vou mostrar as coisinhas, porque tem música da Direita Autorais Mas é isso, não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever, compartilhar Partiu pro vídeo Gente, vamos lá, eu vim principalmente comprar a tinta aqui Que é um preço bom É que eu compro da Ígora Mas não tem a numeração, então a gente vai comprar em outra perfumaria Aí o que acontece? O pessoal fica falando, compra um matizador Que ajuda a durar a cor Enfim, você pintar menos Aí aqui, uma boa, mas é cara Então a gente não tá podendo tanto Mas super me indicaram Inclusive a pessoa que está filmando Que é porque ela vai aparecer Essa é a sensação online Eu vou usar e trago pra vocês Abre pra ele, eu vei Mari É verdade É super bom Matiza bastante Cheiro gostoso E tá R$26,49 Então, vamos fazer um teste Gente, como eu já falei até em outro vídeo Que eu mostrei umas comprinhas de perfumaria Eu não tô comprando máscaras Assim, porque às vezes um pote é R$30 E eu não tô com condições Então o que é que eu faço? Eu comprei a Masterol Que ele é super neutro E é ótimo pra cabelo Todo esse tipo de cabelo E compro várias ampulas E aqui eu comprei dessa Arovida Comprei broto de bambu E dá mais do que uma aplicação aqui Tá? Broto de bambu Essa choque de Choque mais brilho É muito boa Abacate Depantenol Dilina É semidilina É, todos me conhecem E vitamina E Foi isso Gente, agora a gente tá vendo aqui Creme de pentear Que é essa garota que está me gravando Ela já me deu um Que eu tô testando Usei uma vez, inclusive Tá finalizado Já tem uns dois dias E aí eu falei Ah, tem que levar outro Ela me indicou Simplesmente esse daqui Que eu já vi Algumas pessoas me comentaram Que eu nunca comprei E ele é R$5,99 Barato E bom Pela indicação Vamos ver o que vai me dar No meu cabelo E cheiroso, tá gente? Ah, é maravilhoso Perfumado E deixa bem definido Olha quem está comigo Essa maravilhosa Vocês vão ver muitos vídeos dela Por aqui Mas, enfim Eu convidei ela Pra ela me ajudar Nas comprinhas Ela tá super me dando várias dicas Ela conhece bastante coisa Com esse cabelo maravilhoso dela Vocês entendem, né? Então é isso Aí eu falei Ai, vamos, amiga Eu vou te mostrar E a gente já tá comprando as coisas E é isso Partiu Muito bom Esse aqui, ó Eu sempre faço assim Eu comprei esse Eu compro muito É... Uns com cheiro Com perfume Porque cabelo cacheado Ele demora pra pigmentar o cheiro Perfumado Aí eu compro uma marca Que eu gosto de fazer a definição E compro sempre o mais barato Ou eu uso o da Seda O Ceramidas Que o perfume dele é fantástico E faço a misturinha Com o creme que eu vou finalizar Pra dar perfume no cabelo Ou esse aqui O Palmolive E é super barato O Palmolive Não compro, gente Eu acho que eu sou preconceituosa Com as marcas baratas Sim Mas dinheiro pra comprar As caras da manhãs também não tem Não, eu sempre fui Atrás de coisas mais em conta Porque o cabelo da gente Não é o preço Que define o seu cabelo, gente É a forma que você vai fazer Ele ficar alinhado E isso é legal É sobre isso Esse capim limão Ele é perfeito O cheiro dele Se você usar o shampoo Usar o condicionador E depois usar o seu finalizador Fica um perfume No seu cabelo Maravilhoso Ele deixa tipo O cheiro de rica Ai, que maravilhoso Pega aí, gente Essas super dicas Outro também que é legal É o Dolby tradicional Sério? A linha Dolby O Dolby tradicional De toda a linha da Dolby Gente Essa aqui é a melhor O cabelo fica mega perfumado Cheiroso Então, eu já usei Dolby E no tempo que eu usei Eu achei que ele ressepa o meu cabelo Sim Mas é aquela situação Do perfume Você não vai usar ele Só no concentração Vai pegar o condicionador E mistura com o seu produto de finalidade O seu creme de penteada E não fica ruim pro cabelo? Fica assim Pelo menos nunca deu pior, gente Mas o meu cabelinho fica super mega perfumado Então eu intercalo Dica São dicas Boas Assim Vou deixar aqui já O spoiler Porque vamos fazer um vídeo Dando-nos mais dicas Explicando melhor sobre tudo isso Ela entende bastante Então eu vou usá-la Vocês estão entendendo? Vocês vão ter conteúdo de primeira qualidade aqui Deixar os nossos caixinhos perfumado e barato Com coisa super barata Bora com a gente Bora Gente, já estamos no caixa Olha quanto que deu já Tô chorando já Ainda faltam as coisinhas Mas como eu falei Eu mostro tudo em casa Falo valores também Tá bom? E é isso, amiga Comprou bastante coisa? Eu acho que deu bastante coisa Pelos preços que a gente pegou tudo Super econômico Foi bom Estamos de volta Gente Estamos bonitas Respeita a gente Super natural Porque é sobre isso Tá? Não, eu tô até com a maquiagem, Mari Borrada Olha só Gente, hoje a gente fez muita coisa Muita coisa Já são quase uma hora, né Da manhã É, vou colocar as horas Que são agora E o que acontece A gente chegou Ela foi pro apartamento dela Eu vim pro meu Pra limpar a casa Pra limpar a casa dela A gente pegou umas coisas Que a gente ganhou de doação E seguimos nossa vida Ela fez janta, inclusive Vou postar aqui Assim Porque eu jantei lá Uma carne de panela Com a manchocca Top Maravilhoso É sobre isso Gente, inclusive Eu postei no meus Nas minhas redes sociais, né Que eu vou colocar aqui Os nossos Instagram e Facebook E na descrição do vídeo Vai estar os links E partiu Vamos parar de falar Que o povo gosta de ver as coisas Tá, vamos lá, gente Na perfumaria Lá nessa perfumaria Ela vende outras coisas Com produto de limpeza Acho que é mais isso Produto de limpeza E aí eu aproveitei E comprei algumas coisas Que eu tava precisando Porque aí parcelo E é sobre isso, tá? Comprei Uma Como é o nome disso? Água Como é o nome disso? Água sanitária Que boa Que boa, gente Isso Sumiu o nome da cabeça Compramos duas Uma Ela foi Foi pra ela Aí Compramos duas Detergente Porque depois eu vou falar o valor Aí vai tipo assim Uh Mas é porque teve coisa Que foram duas O detergente Também foi dois Desse neutro Que é maravilhoso Pra lavar osso Lavar tudo É muito Ele é bom Desengordurante Desinfetante Também Foi dois Exatamente igual Também O cheirinho e tudo Muito bom Isso aqui minha mãe usa Eu super gostei E eu achei lá A marca Comprei Lavador de roupa Um Tava no preço Um bom Comprei Esse Como é o nome disso Que eu nunca sei Sabão de coco em pasta Eu amo Pra lavar a louça Inclusive, gente Eu vou um dia Mostrar pra vocês Lavando a louça Eu vou fazer um historizinho Vou colocar no meu Instagram Mostrando Quanto fica Top Quando você lava a panela Com esse Essa Sabão em pasta De coco Muito bom E tira gordura também Bem Comprei Essa Bucha de lavar a louça Que são Quatro Eu tirei um Pra dar pra ela Pra ela experimentar Porque essa é muito boa Ela falou Eu tenho Eu falei Não, mas eu quero te dar Uma pra você experimentar Porque é muito boa Gosto muito É, eu vou testar ela Foi E eu tô com outro celular aqui, gente Por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Pra gente mostrar a parte da mesa É A gente tá fazendo tipo assim Gravação simultânea, sabe? Mas enquanto a Mari tá falando Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Por quê? Porque eu acho super bacana Ficar um vídeo mais profissional Um vídeo mais profissional Estamos tentando Estamos tentando Aí o que acontece? Seguimos aqui O que tava acontecendo? As loucas É que a gente tava tentando fazer Uma gravação de profissional Gravando aqui E um outro telefone Gravando os produtos na mesa Eu pegando Pra fazer tipo assim Câmeras diferentes Filmando o mesmo momento Eu tive até uma ideia Gente, se você que tá assistindo a gente Sabe É que a gente tá começando E a gente quer muito Que dê super certo Dá uma dica Manda vídeo Ou indica Pra gente ver Como é que a gente consegue Usar um celular Pra mostrar a parte aqui De baixo Que a gente queria fazer E o outro quanto A gente tá gravando Também Como é que funciona? Não funciona É Porque de longe Olhando de fora Parece ser tão fácil Mas a gente acabou de gravar Não é fácil Não deu muito certo não Mas enfim Vamos continuar Sabão de coco em barra Que isso daqui Eu já ia comprar Porque eu esfrego minha roupa Um pouquinho antes De colocar na máquina Então eu uso sabão de coco Agora Teve uma pessoa A Natureba, gente É Chegou na vida dela Uma amiga Natureba A mãe das plantas Ai, que bom A mãe das plantas Do nada Tipo, coloquei o nome A mãe das plantas Por quê? Sei lá Vai isso? Não sei Por que eu chamei ela assim, gente De verdade Mas é sério, gente Eu sou pirada em plantinha Então eu procuro Passar chazinho no cabelo A gente vai trazer muitos vídeos Aqui no canal Da Mari Falando sobre chá no cabelo E no canal dela também Tá? Já tem Já tem o meu conteúdo Inclusive ela fez Uma gravação hoje Porque ela não é de São Paulo Mas a história toda Vocês vão ver O vídeo dela E o link Do vídeo dela Do canal dela Eu vou colocar na minha descrição Então vão lá Porque a gente vai gerar conteúdos Pros dois canais Só que vai ser diferente Então você não pode perder nada Agora é sério, gente Esse sabão aqui De coco Se você tem espinha Mancha no rosto E Uma pele muito oleosa De verdade Experimenta Mas tem que ser essa marca Tem uma diferença, tá? Se for IP Se for Minuano Essa marca Depende Eu acho que é Pela composição Na verdade Acredito que seja Composição química Tá, gente? Então, pelo amor de Deus Sabão de coco É esse daqui Lindóia Mas eu vou fazer Um vídeo Pro canal Específico Porque eu vou testar Isso, Mari Vou trazer antes e você Isso, bora Já ficou armazenado É, já fica tudo certinho Pra vocês Sim Agora pronto Isso daqui foi Pra mim foi Com o produto de limpeza Agora que eu tô sabendo Que eu vou usar pra beleza Também Mas essa parte foi De produtos de limpeza De casa, né? Enfim E de roupa também Agora vai vir Os produtos de Cabelo Engenho pessoal Maquiagem Eu fiz uma misturada Compre várias coisas Que eu tava precisando Primeiro, indicação dela Também Foi esse kit Tinha um proporcionador A gente mostrou No vídeo Lá na Na perfumaria O valor Foi oito reais Da amiga Sete E ela falou Que é muito bom E ela falou assim Amiga É muito bom Aí eu Vamos levar isso a rodo Vamos levar um cê Não, é sério Gente Ele é barato Mas ele é bom Principalmente pra gente Que é cacheada Ele é fantástico Esse é babosa Que a gente pegou Vou testar Tá? E trago pra vocês Vou fazer o teste Assim de duas semanas E vou dizer assim O que eu senti Do shampoo e do condicionador Tá bom? É Eu vou trazer As coisas aqui Não, é na verdade O valor Sabia, Mari? Que dá o resultado No cabelo De um produto Você falou isso Eu achei bem bacana O que ela falou Não é o valor Que vai ditar O resultado Que ele vai dar No cabelo Mas a composição Faz todo sentido Faz E é sobre isso Vamos lá Vou continuar Na pegada do cabelo Compramos esse Ai, perfeito A minha filha usa o vermelho E é fantástico Fantástico A Mari comprou o cobre, né Mari? É Eu não lembro o valor Mas eu vou estar colocando aqui R$26,99 R$26,99 Então Comprei cobre Por quê? Isso daqui é matizador Que fala, gente Eu comprei as coisas e nem sei A gente tá testando, né Mari? Pra ver se dura mais a tinta Do cabelo A minha tintura Porque A minha tinta Que eu compro Ela é uma tinta maravilhosa Fica uma cor maravilhosa Que eu gosto muito Porém Ela é cara E eu não tenho condições De ficar pintando sempre E não é bacana também Pro cabelo Porque vai água oxigenada Que não é bom Pro cabelo É por isso que a Mari A gente quer ensinar E quer também mostrar Para as pessoas Que com o preço do barato A gente consegue sim Se manter top linda Também E barato É E aí é uma Como é que fala O nome Enfim É um matizador Que é o mais em conta Pelo que a moça falou lá Sim E que é muito bom Então eu vou testar Até então Eu nunca usei matizador, gente Então vai ser o primeiro matizador E eu falo pra vocês O que eu vou achar dele, tá? Vai ser legal É isso Temos esse creme de mantear Ai, gente, amo Manteação Não, e o perfume? Para tudo, Brasil Gente, isso tem noção O perfume chega primeiro Que você no local Com esse creme Ele é fantástico Ele é muito gostoso Eu sempre vi Várias vezes Já vi pessoas comentando Mas eu nunca comprei Quando ela falou Nossa, é muito bom Muito maravilhoso Eu olhei o preço R$5,99 Eu falei Por que eu nunca pensei Em comprar um negócio assim Porque é barato A gente testa, né? É fantástico E você fala o perfume Que fica no cabelo E é isso Eu não estou falando direito Mas esse é da Salon Line Meu liso Salon Line Mas enfim Matizador ruivo natural A gente desconsidera O tal do liso aqui Matizador ruivo Natural Máscara Cabelo ruivo natural Ou colorido É para Ou colorido Ou natural Bacana Esse é o legítimo Naturre SOS Multiação Manutenção intensiva Manteiga de carité Vitamina e silicone Com filtro solar Sem enxágue Reduz volume Restaurador Uso diário Tá? Eu não entendo Desse negócio aqui de baixo Por isso que eu não comento Eu não sou super entendida Referente à química De produtos Tá, gente? Isso não é uma coisa Que vocês vão ver Me apegando a isso O Yamasterol Porque sim O Yamasterol Ele, como vocês sabem Eu uso ele E compro Ampulas Que já vou mostrar em seguida Para cuidar do meu cabelo Porque como eu já expliquei no vídeo Às vezes você comprar Uma máscara pequenininha De uma marca Arrasoável Você vai pagar Vinte e pouco reais E você vai ter ali Só uma máscara de hidratação Ou somente de nutrição Ou só de cauterização Enfim, reconstrução Então se você for ter Tipo Um cronograma capilar Se for comprar Você vai ter um valor ali alto O Yamasterol Eu não me lembro o valor desse aqui Mas ele é seis e pouco Vou colocar aqui E o que eu faço Compro ele Compro ampolas Dá um preço Vamos dizer De quinze reais Dependendo de quantas ampolas Eu compro E eu consigo Até mais de um mês Ficar cuidando do meu cabelo E colocando várias coisas Não só hidratação Não só nutrindo Sabe Colocando vitaminas Queratina Óleos Várias outras coisas Então eu uso E a Yamasterol Como Pra cuidar do meu cabelo mesmo Eu acho que vocês entenderam Mas fala pra caramba Aí vou vir pras ampolas Ai, essa ampola, gente A zampola é perfeita Eu acho que eu até falei no vídeo Falou É, então eu não vou falar Não vou repetir Porque eu falei Tudo que eu comprei Foram Seis Se não É seis Se não vai ficar repetitivo Porque eu já falei lá Na perfumaria Então Vocês sabem Toda coisa que eu comprei Que eu acho legal de falar É dessa esposa Dessa pasta Ah tá, vamos falar Pronto Então vamos falar Sobre a pasta de dente Ah tá Porque eu falei assim Eu vou comprar coisa de higiene Pessoal Obviamente sabonete e tal E aí eu falei Ah, ela falou Eu já pego a pasta Eu falei não Ela amiga Tem uma muito boa Gente, essa pasta de dente aqui Eu super curti Carvão Ela clareia Se você usar todos os dias Realmente Ela dá uma branqueadinha Assim nos dentes É muito bom Não é aquele branqueamento Que você faz Porque às vezes O pessoal vai competir Mas dá um resultado Assim, dá uma clareada Nosso dente Acaba que é um pouco amarelado Né gente É Pra ficar mais claro mesmo Tem que fazer um clareamento No dentista Mas ele já dá Uma clareada Dá Bem legal Maravilhoso É maravilhoso Então é essa Teste grave É Eu vou fazer Experimento Vou escovar todos os dias E mostro pra vocês Em algum vídeo também É Cougat Natura Extrat Carvão Ativado E menta Branqueador Purificante Na Cougat Cougat Patrocina Nós Do nada Pedindo patrocínio Minha gente Pessoa do nada Já vou mostrar Sabonete Que são seis Dove Que vocês sabem Vários vídeos Até de cumprir Já mostrei Que é maravilhoso Que eu gosto Bastante Eu amo Deixa a minha pele Hidratada Com cheirinho bom E eu gosto De ter uma pele Boa E ele me traz isso É um pouco caro Mas eu gosto Porque realmente Deixa hidratado E cheirinho bom Gente Não é porque Ah porque caro Não É porque eu realmente Gosto dele Deixa com a pele Bem sedosa Bem gostosinha E é bom Comprei Um cotonetezinho Tem um pouquinho Eu comprei Sempre precisa Comprei o pequeno Presta o bar Pra gente Despilar as pernas Vocês entendem Isso aqui Moderada Fica Por enquanto A gente não consegue Fazer aquela depilação Eu já não consigo Usar de LED Mário Ah é E eu já tô Gente Ficando louca Aqui em São Paulo Porque eu tô duas semanas E eu já tô Mário Me ajuda a achar Uma depiladora Ela faz a cera Gente Só que da um Aonde ela veio Que eu não vou comentar Com vocês Porque eu quero que vocês Assistam o vídeo dela Pra vocês saberem A historinha dela De início Aí o que acontece Da onde ela veio O trem lá Era muito em conta E aí Dei pra cá Não gente Aqui é absurdo Não A gente tem que comentar A história do meu canal É Temos mesmo Não Eu não quero aprender Porque eu não sei Depois eu conto a história De mim uma vez Eu ter tentado Mário Me parou Misericórdia Ela já me comprou Uma base Mas vamos lá Ai Deus Comprei uma acetona Não que eu faça muito A unha Mas agora Eu pelo menos Às vezes uma base Como eu passei ontem aqui Gente Isso daqui não tá muito digno De se mostrar Mas enfim Por isso que eu comprei A acetona Inclusive eu vou trazer Um vídeo Falando sobre Esse negócio de unha Porque eu tenho Uma diquinha Pra dar pra vocês Vai ser bacana É uma coisa tão simples Mas bem bacana E eu quero que vocês saibam Aí comprei Esses três esmaltes Que é uma basezinha Pra dar brilho Como por exemplo Tá aqui Que eu faço Eu ultimamente Eu faço bastante Gente Eu fico tão feliz Que às vezes Eu tiro uma foto Alguma coisa Eu faço um vídeo E eu olho Pra minha mão No vídeo Ai meu Tá tão bonitinha E não tá feita Só tá pintadinha Mas dá um olho E esse Fruta cor aqui Essa cor Esse nude Que a chiqueza aqui Falou é chique Pior que é mesmo Fica lindo É cara de rica Cara de rica mesmo Esses esmaltes A gente só Vai pagar com a cara mesmo A gente vai pagar com a cara Vamos lá Já tem 14 minutos A gente falando Vamos lá Desodorante né minha gente E eu achei barato gente Porque na minha cidade Ele custa 19 20 Aqui ela pagou 13 Tô pensando em abrir a perfumaria Na minha cidade dela É sério Aqui foi 12 e pouquinho Já encontrei mais barato Lá na perfumaria Às vezes Né tal Não precisa Melhor Já achei por 10 e pouquinho Ou menos 100 reais Barato Super Hoje se tivesse nesse valor Eu teria comprado mais um Aí tava 12 e pouquinho Eu falei não Vou deixar só O Nivea gente Já falei também em vídeo Gosto muito Quem não conhece Nivea É um hidratante muito potente Eu acho que sim E ele é perfeito E ele é muito bom É hidratante real 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 Eu não tenho nem o que falar Né Assim Ele me incomoda Como fica na minha pele Mas é um hidratante É bom hidratar a pele Gente Muito Muito Ai Mária É uma parte mais veloura Eu só vou mostrar um brinquinho Que eu comprei Porque é uma bijouterezinha Gente Mas É uma coisa que eu tô usando Sempre agora Até acabo indo pra academia Com brinquinho E esse aqui já tá desgastado Vocês estão entendendo a situação Agora vamos O Dailous Viva Gente Eu achei fantástico Ela também fez o teste na Mária Foi Super Teve alta cobertura Alta sim Tampou os porinhos e deixou a pele dela bem mais acetinada. Bem, bem... Bem glow, bem maquiadinha. E a cor do blush também, eu pidei, Mari. Muito. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui eu só vou mostrar e eu vou trazer pro canal vídeos. Não, vai ficar pra amanhã. Maquiada, vai ficar pra amanhã. É sobre isso. Vou mostrar primeiro a... Nem fala muito deles, só mostra. Não, só vou mostrar. Pra amanhã se vai. Aqui é a base. Isso. Aqui é a base. Perfeita, gente. Gente, vou colocar o preço aqui, tá? Da base. É da Helios Mate Ultra Cobertura. E é isso. Tem fator bacana. A minha cor... D7, por alguma coisa. É, D7 médio. D7 médio. D7 médio. Mas enfim. É a base, tá? Aí comprei o pó. O pózinho também legal. O pó também muito. Eu não sei agora a cor da nada. Ah, D7 médio também. É o mesmo. Da base. Bem a mesma. Eu gostei do nome desse blush. E o blush? Qual é o nome dele? Cor... Oitoco Beige. Oito Beige. Ah! Mostra! Isso é legal. Oi, gente. Guiou. Qualquer coisa, vou tirar a foto pra vocês colocarem pra ver. Oito Beige. A cor... A cor... Não, é sério. Tá escrito assim. É cor 01. Tô Beige. Tô Beige. Ai! Ó aqui o blush. Ai, eu amei. É sério. Ficou muito fofinho. Ficou mesmo, gente. Que cor linda. Você resolveu ver. Eu vou experimentar tudo. Com essa máscara eu já usei. Eu gostei. A máscara é rímel, né? Ela que me indicou. E tava num preço bem barato. Vou colocar os valores aqui do que eu mostrei também, tá, gente? A cor que eu fui mostrando. Comprei um lip tint porque, gente, eu não gosto muito de batom. Confesso pra vocês, até mate, eu não gosto. Eu gosto de uma coisa bem confortável. Que fica uma corzinha, não fica a minha cor da boca normal. A cor tipo natural. É perfeição. Aí é um lip tint da Dylos também. A dica que a menina deu de pôr no dedinho e depois só bater. E só bater assim. Pra não ficar só manchada em um canto. Sim. Foi a dica que ela deu. Gostei também. Gostei. É vegano. E aí, comprei essas coisinhas da Dylos e ganhei um brinde. A Dylos me respeita. Vou abrir. Vou abrir, gente. De certo minuto. Ficou grande. É. Ai, gente. Um esmalte. Dylos chocarentou comigo até o final. Ai, gente, eu tô gostando dessas frases. Chocarentena. 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 É isso mesmo? É, amiga. Ai, gente, eu gostei dessas coisas. Chocarentena. Pô, vocês estão muito marketing. Muito marketing. Gostei. Ah, não é. Não é, não. Gente, não é preto. Eu jurava que era preto. Que cor que é, Mari? Marsala? Tipo. Tipo. Gente, a cor é bonita. A Dylos arrasa também. Nesmalte. Já vi. Já vi falando. Olha. Nossa. Vocês sentiram poder? Eu senti. Nossa, poderosa essa cor, gente. Gostei. Gostei. Maravilhoso. Nossa, Mari. Dylos, vocês arrasam. Arrasou. E por último. Ai, gente. Amanhã eu quero fazer essa. Quero. Não. Eu quero que fique super top essa gravação. Olha que a gente comprou um negócio de unha. Coisa de unha. Pra fazer maquiagem pro carnaval. Mari. 20 minutos. É sobre isso? Gente. Ai, meu Deus. Falando pra caramba. Gente, é isso. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais gravação. Que eu vou estar postando. Vai ser o próximo vídeo. Eu vou estar postando esse e depois eu vou estar postando. Porque é justamente pro carnaval. É do carnaval. Tá botando no make, looks e tudo. Fechou. Amiga, obrigada. Por participar. Gente, se acostumem com ela. Gente, muito. Tanto no meu quanto no dela. A gente vai estar separecendo muito. Muito. Chegamos em 2023 pra arrasar. É sobre isso. Então, muito obrigada, gente. Pelo carinho sempre. Amo vocês demais. Obrigada pelos comentários. Eu esqueci de pegar o nome das pessoas que vivem comentando pra mandar um beijo especial. Porque é muito bom receber os comentários, né? O feedback. É super legal. Principalmente quando a gente começa, né, Mari? Não é fácil, gente. Não é. Colocar carinho aqui, falar, fazer, dar trabalho. E a gente fica super feliz. Quando a gente recebe comentário. É muito gratificante. Então, muito obrigada pelos comentários. Deixem mesmo ideias de vídeo pra gente. E é sobre isso, tá? Se inscreve se vocês não são inscritos. Sejam muito bem-vindos. E até o próximo vídeo. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Beijão.